E os caras, esses caras todos que fazem esse pornô, aí tomam os bagulho, né? Os remédios. Porque tem que ficar muito tempo com a ereção, né? A maioria das vezes os caras gozem rápido. Tem uns que dizem que não, e se é verdade, eles estão fazendo certo, porque o correto é você acostumar o seu corpo a conseguir ter essa ereção sem uso de remédio, porque senão imagina, você fica não sei quantos anos fazendo, e aí chega uma hora e não funciona mais, nem com remédio, né? Então, os que porque o ideal seria que o ator, ele entrasse no meio com um bom conhecimento do próprio corpo. A maioria dos homens acho que ainda não tem um bom conhecimento do próprio corpo. É muito só pau, né? E esquece que tem outras coisas que de trabalhar psicológico mesmo pra um ator mais ainda, porque pensa que, tipo, não é toda mulher que ele vai lá contracionar, que ele tem uma atração, que ele teria uma atração se não tivesse. Sim, aí o cara vai mais pelo trampo mesmo ter que fazer. É, e aí sendo assim ele precisa ter um gatilho na mente dele que vai fazer na hora o bagulho... E é meio, a curiosidade mesmo, que parece ser um bagulho muito mentiroso no sentido do... das... como eu posso falar? Das acrobacias? É muito acrobacia demais, uns bagulhos de virar uma mulher de ponta cabeça. Que ninguém faz isso na vida real, faz. Tem uns caras que é nesse apetite de... Ah, eu acho que só em relacionamento muito longo, que às vezes você quer testar alguma coisa diferente, né? Amor, vamos fazer uma... É, mas é muito... Eu ouvi no filme? É muito enfeitado, né? Não... Ah, é, porque performance, né? É uma coisa que é, tipo, entretenimento. Entretenimento. O cara tá aí, já cansou de ver as mesmas posições. Ah, vamos fazer nesse filme, vamos fazer um bagulho diferente aqui pra ver se prende mais a atenção do telespectador. Mas, tipo, o cara... É nem que o cara fica ali assim... Caralho, mano, olha o que ele fez agora, virou de ponta cabeça. Foda, e tipo, o cara, ele não tá muito afim de pegar a mina na cena e tal, ele vai tomar o remédio e vai fazer. Agora, pra mulher, como é que é? Tipo, eu não quero aquele maluco, não gostei. Ou já fez e foi ruim. Em cena? É, em cena... Não, você já vai com a cabeça preparada. Tipo, é que... Eu sempre sabia com quem eu ia gravar e... E é um trabalho, entendeu? Você não tem que... Ah, eu não tô afim. Tipo, é um trabalho? Você tá sendo paga praquilo. Você não tá afim, nem vai, então. Interessa que... Então, você sempre foi de... Não, é. Tipo, o que viesse era lucro, entendeu? Se na hora rolasse uma química, se fosse bom. Eu sempre tentava curtir a cena em si. Agora, se não tivesse tendo... Ah, tipo, eu nunca sairia com esse cara na minha vida real. É um trabalho. Foda, né? E pra você era muita curiosidade mesmo. Pressão pros carros. Imagina o cara que... Na vida normal que ia sair com você, a cabeça desse maluco. Que sabia que você faz os filmes. Cara, a mina faz uns filmes que ela tá de... De bananeira transando. Plantando bananeira e transando. Eu não consigo. Imagina a cabeça desse cara. Teve uns cara que sentiu a pressão. Depois que eu terminei o relacionamento que eu tive, que eu tava com ele e entrei no pornô, ele passou por todo esse processo, né? Ele acompanhou ali a minha entrada no meio e tal. E eu terminei esse relacionamento. Eu saí poucas vezes com caras. Justamente porque eu tenho também... Eu fico pensando nisso. Nossa, será que o cara vai ficar tendo uma grande... É, e também pela minha idade, no sentido de que a mulher, acho que quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando muito mais seletiva. Ela pensa nisso. Ah, será que vai valer a pena eu sair de casa? Chega lá, o cara nem me chupa, né? Tipo, ah, bateu uma ciririca aqui. Vou usar meus... Ah, então vocês fazem a mesma coisa. Aí o cara vai lá, eu tô com o dobro de barrigo. Ainda mais sendo cangirl, tem 500 tipos de brinquedo em casa. Não, tem mais brinquedinho aqui. Então o cara tem que ter alguma coisa a mais, assim. E na conversa que ele tem contigo, demonstrar que ele não é só um cara que tá afim de sair com uma atriz pornô. Que nossa, que da hora. Tudo bem, ele pode ser muito bom da lá e meio que te enganar, né? Mas tem que ter um que a mais ali, entendeu? Seja na conversa, seja... Pra mim, toda vez que rolou, era muito mais uma coisa assim, ah, tô no lugar e rolou naquele momento. Me deu vontade, vamos agora. Se eu penso no rolê todo, que vai ser, ah, vou sair, vou conhecer uma pessoa, não sei o que... Com a correria que é a minha vida, eu acabo, tipo assim... Mas eu acho que também isso mudou, né? Nos dias de hoje, porque, pô, tô há 12 anos, quando era minha época de solteiro, não tinha Tinder, não tinha nem WhatsApp. Era uma parada... Você conhecia a mina, você trocava uma ideia, sei lá, você pegava o telefone da casa. Sim! Cara, eu tô ficando muito velho agora falando isso. Não tinha nem celular. Eu lembro, quantas horas eu fiquei já no telefone? Cara, e eu liguei... E era aquilo, eu morava com os meus pais, eu lembro, pô, vou ligar na casa da mina, só que tem que ligar um horário que os pais dela não atendam e que meus pais não estejam na sala, porque você tinha um telefone na sala muito desconfortável, você querendo dar a ideia na mina que seu pai e sua mãe aqui vêm no Jornal Nacional, né? Então, meio que você tinha que esperar um horário que eles vazassem pra você ligar, falando meio baixinho, pra ver se a mina também atendia na hora... Caralho, era muito... E tinha o lance dos pulsos também, era assim que chamava que... Da internet? Sem a internet escada? Não, no telefone mesmo, não era que ficava... Em alguns horários era mais cara a ligação. E dependendo do tempo que você ficava... Tinha muito bago de ir no orelhão, né? Orelhão, galera, era o telefone que ficava na rua, que você ia lá, tinha ficha, cartão, que era os créditos, comia rapidão. O cartão era mais moderno, né? Eu, geralmente, quando ia ligar pra uma casa da mina, ligava do orelhão, né? Porque eu não queria ficar na frente dos meus pais ali, falando no telefone. Muito constrangedor, né? Você querendo dar ideia na mina e tal. E aí ligava do orelhão, só que era aquilo, 30, 30... Acho que era 30 o crédito, que ia baixando. Você ficava, tipo, uns segundos e ia... 29, 28, 28. E você, 24 horas ali, parece que vai explodir a bomba. Eles tentando desarmar, convencer a mina a sair com você, meio rápido, mas também sem ser afobado. Era muito mais difícil. É, tinha que... Você ia pornô pra ver uma putaria. Você ia entrar depois da meia-noite na internet, internet escada, ficava... Acordava a casa inteira, o barulho... Ia carregar uma foto, demorava. Falava, cara, essa mina é gata, vou abrir a foto dela lá no... No final de abrir, já tinha gozado. Tava no joelho da mina, você já tinha gozado. Cara, que joelho gostoso. O que eu já me basto bem pra tornozelo e joelho? Parece os caras lá da época do... Do... A literatura lá, aqueles livros que a gente lia. Não me lembro agora qual o período da literatura era, mas realmente teve um período que os caras, que era fetiche, né? Conseguiam ver o tornozelo quando as mulheres estavam lá, vestido longo. Ai, as saboneteiras dela. Ah, o tornozelo. E hoje, eu não sei, né? Nem sei como funciona o Tinder, mas parece ser tipo, arrasta pra um lado, a pessoa quer... É meio já... Vamos se pegar. Não tem o bagulho... A conquista. Tem mais... Eu acho que... É. Deve ter exceção, mas a maioria é... Pra ir lá pro abate, já era, né? Abate. É outro... Cara, é outra realidade, né? Mulher mandar um nude, os bagulhos... Não tinha nada disso. Você ia descobrir na hora. Caralho, é muito diferente. Pois é. Aí você vai pro BBB, vaza vídeo íntimo seu, né? Vaza vídeo íntimo. E aí,